No dia 31 de outubro de 2002, na noite de Halloween, um casal foi morto amando da própria filha. Mas antes de iniciarmos esse caso, eu tenho um aviso importante. Esse é o último de uma série de vídeos do especial de Halloween do canal. Durante o mês do Halloween, eu trouxe vários casos assustadores que aconteceram no dia das bruxas. E hoje finalizamos esse especial com esse caso nacional que foi pedido por uma inscrita do canal. E eu não poderia deixar de agradecer ao Felipe Overa, que foi quem roteirizou todos os casos do especial de Halloween. E também ao Flávio, que é o editor aqui do nosso canal. Sem eles, esse especial não teria sido possível. E como de costume, não esqueça de deixar o like agora no início do vídeo para ajudar o conteúdo a ser entregue. E também se inscreva no canal se não for inscrito. E ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E me siga também no Instagram, que é arroba Camila G Santos. Por lá eu converso bastante com vocês e aviso quando sai vídeo novo aqui no canal. Agora vamos ao caso. Manfredi e Marícia von Richthofen eram um casal da elite paulistana. Pertencentes a uma família com vários membros conhecidos no Brasil e na Alemanha, os Richthofen tinham dois filhos, Suzane e Andréas. Era uma típica família de comercial de margarina, como os próprios vizinhos descreveram. Manfredi Richthofen era um engenheiro alemão naturalizado brasileiro. Segundo o próprio Manfredi, ele era sobrinho-neto do Barão Vermelho, um famoso piloto de caça alemão que atuou na Primeira Guerra Mundial. Manfredi era descrito como bem-humorado e muito preocupado com a educação de seus filhos. Ele trabalhava em um alto cargo numa empresa de construção e participou de obras importantes na cidade de São Paulo, como o Rodoanel Mário Covas. Manfredi mantinha o seu estilo de vida não só com seu salário, mas também com a herança e a posse de várias terras de sua família. Ele foi alvo de algumas investigações envolvendo suspeita de enriquecimento ilícitos referente a algumas obras que ele tinha participado, mas nada contra ele foi provado. Marícia von Richthofen era uma psiquiatra. Ela era descendente da família Abdala, uma família rica e pioneira do comércio na cidade de José Bonifácio. Ela era considerada alegre, extrovertida e muito popular na família Richthofen. Andréas era o filho mais novo de Manfredi Marísia. Ele era um garoto tímido e com poucos amigos. Pessoas ligadas à família dizem que ele tinha um comportamento reservado parecido com o de seu pai. Ele gostava de brincar com os funcionários da casa que o descreveram como um garoto muito educado e solícito. Andréas era muito próximo de sua irmã mais velha, Suzane. Dizem que os dois nunca brigavam e se ajudavam em questões familiares. Apesar de não ser uma vítima direta, Andréas viveria uma verdadeira história de terror causada pela própria irmã. Suzane Louise von Richthofen era a filha mais velha de Manfredi e Marísia. Ela era uma menina completamente comum aos olhos de qualquer um. Era bonita, estudiosa, filha de uma família rica e com um futuro próspero pela frente. O que muitos não sabiam é que ela tinha um problema com as imposições feitas pelos seus pais que queriam que ela seguisse um roteiro pré-programado por eles para o seu futuro. As coisas começaram a ficar complicadas entre Suzane e os seus pais quando ela conheceu os irmãos Cravinhos. Daniel Cravinhos foi namorado de Suzane e o assassino de Manfredi von Richthofen. Ele era competidor de aeromodelismo, um esporte em que se constrói pequenos e médios modelos de veículos aéreos para competições de voo. Ele conheceu Suzane quando a família von Richthofen estava no Parque Ibirapuera e Andréas se interessou pelo esporte após vê-lo competindo. Daniel passou a dar aulas para Andréas e se aproximar da família von Richthofen. Ele e Suzane começaram a se conhecer melhor e iniciaram o romance. Christian Cravinhos é o irmão de Daniel e assassino de Marise von Richthofen. Christian sempre teve um histórico de problemas de comportamento. Também tinha problemas com drogas e dívidas com traficantes. Ele tinha um relacionamento muito bom com o irmão Daniel e com Suzane. Os três saíam bastante e Christian criou uma amizade até com o irmão mais novo de Suzane, que naquela altura já considerava os irmãos Cravinhos como irmãos mais velhos. Manfredi e Marise não ligaram para o namoro da filha Suzane com Daniel no início, até que eles viram que a relação estava ficando muito séria e que o desempenho de Suzane na escola havia caído. A partir daí, começaram a desencorajar Suzane, até que proibiram de vez o namoro, após descobrirem que ela mentia, dizendo estar na escola ou na casa das amigas para passar o dia num motel com o namorado. A recusa de Suzane em obedecer os pais e dar um fim no namoro causou uma briga tão grande que pela primeira vez Manfredi a agrediu, batendo em seu rosto. Suzane mentiu para os pais que tinha terminado com Daniel, enquanto os dois continuavam se encontrando em segredo. Amigos de Suzane relataram que ela mudou seu comportamento quando começou a namorar Daniel e não fazia mais nada sem ele, além de fumar maconha todos os dias e experimentar outras drogas. Os amigos e colegas de Daniel também relataram mudanças no comportamento do menino. Ele era dedicado e amava o aeromodelismo, mas desde que conheceu Suzane, passou a faltar nos treinos e a ficar obcecado por ela. Além disso, Andréas passava muito tempo com o casal e com o Christian, experimentando drogas e mentindo para os pais para cobertar o relacionamento da irmã. A polícia foi chamada pelo menos três vezes para apartar brigas de Daniel e Manfredi por causa do namoro. Manfredi dizia que iria pegar Daniel e dar uma surra nele para ele aprender a não mexer com a família dele. Enquanto Daniel reclamava que o pai de Suzane queria agredir a filha e que ele não permitiria isso. No dia 31 de outubro de 2002, Manfredi e Marísia von Richthofen foram brutalmente assassinados enquanto dormiam com bastões de ferro pelos irmãos Cravinos. Daniel acertou Manfredi várias vezes na cabeça com um bastão e ele morreu na hora. Christian matou Marísia, que acordou com um barulho e tentou se defender do ataque, tendo seus braços, dedos e mandíbulas quebrados. Ela implorou para que eles não fizessem nada com os filhos dela. Enquanto isso, Suzane estava na casa esperando os irmãos terminarem de matar os pais. E além disso, ela desligou todos os alarmes e câmeras da mansão para facilitar a entrada dos irmãos Cravinos. Eles fizeram testes na casa enquanto Manfredi e Marísia não estavam. Inclusive, descartaram o uso de arma de fogo por conta do barulho. O assassinato dos pais de Suzane foi tão bem planejado que eles até deixaram Andréas em um cybercafé durante aquela madrugada. Após o crime, eles bagunçaram toda a casa e roubaram dinheiros e joias para simular um assalto. Suzane e os irmãos Cravinhos cometeram uma série de erros que os colocaram como suspeitos assim que a polícia se envolveu. Daniel chamou a polícia que de cara estranhou o fato de que ele sabia de informações que batiam com a cena do crime e de que Suzane não demonstrava o choque que se esperava de alguém que acabou de encontrar os pais brutalmente assassinados. Andréas estava em choque e assim ele permaneceu na delegacia, enquanto Suzana trocava carinhos com Daniel e esboçava sorrisos. Desde o início, os policiais trabalhavam com a hipótese de o assalto ter sido forjado e o crime ter sido cometido por alguém próximo por conta do amadorismo na cena do crime. A investigação focava em colegas de trabalho, amigos próximos e parentes do casal. Não demorou muito para que a polícia descobrisse todos os conflitos em volta do namoro de Suzane, além da relação difícil de seu pai com seu namorado. No dia 4 de novembro, um interrogatório de mais de duas horas foi feito com Daniel e Suzane para encontrar possíveis contradições nos relatos dos dois. A polícia prendeu preventivamente Christian Cravinhos após a compra suspeita de uma moto. No dia 8 de novembro de 2002, Daniel, Suzane e Christian confessaram o crime. O julgamento de Suzane e dos irmãos Cravinhos foi marcado por uma ampla cobertura da mídia e pelas estratégias diversas dos advogados. O advogado de Suzane trabalhou todo o tempo com a estratégia de jogar a culpa inteiramente nos irmãos e colocar ela como uma jovem frágil e boba, que teria sido influenciada pelo namorado interesseiro. Essa estratégia fez com que o trio rompesse qualquer relação ou acordo sobre o crime e se atacassem no tribunal. A defesa de Daniel Cravinho tentou colocar Suzane como a psicopata que planejou a morte dos pais para ficar com a herança e usou o namorado para realizar o crime, enquanto Daniel se envolveu para livrar a namorada de um pai agressivo e abusador. Os advogados de Christian defenderam que ele tentou até o último minuto fazer com que o casal desistisse do plano de matar o Svon Ristoffen, mas que as coisas saíram do controle no momento. Suzane foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão. Daniel Cravinho foi condenado a 39 anos e seis meses de prisão. Christian Cravinho foi condenado a 38 anos e seis meses de prisão. Todos os três tiveram um ano de pena reduzido por terem confessado. Os irmãos Cravinho se permaneceram unidos após o crime vir à tona, mas as estratégias de defesa dos advogados deles fizeram com que eles se afastassem e cortassem relações. Suzane von Ristoffen tentou se reaproximar do irmão Andréas durante o julgamento e até depois de presa, mas o irmão decidiu se afastar completamente. Andréas entrou com um pedido de exclusão de Suzane na herança de seus pais. E em 2011, a Justiça entendeu que Suzane não tinha direito à herança. Ela recorreu e acrescentou um pedido de pensão alimentícia. E em outubro de 2014, Suzane abriu mão de toda sua herança perante a Justiça e declarou que só quer se reaproximar do irmão. Andréas não tem mais contato com a irmã desde o julgamento e já declarou em entrevistas que compartilha do mesmo sentimento que a sociedade em relação a Suzane e aos irmãos Cravinhos. Atualmente, todos os três já cumpriram mais da metade da pena, tendo direito a uma série de progressões de regime. Suzane ainda está presa no regime semiaberto e atualmente está cursando biomedicina em uma universidade em Taubaté, interior de São Paulo. Daniel Cravinhos cumpriu o restante da pena em regime aberto e está casado com a irmã de um colega de cela. Sua atual esposa declara que ele é um homem bom e que o ama muito. Já Christian Cravinhos conseguiu progredir para o regime aberto em 2017, porém voltou ao presídio um ano depois por ter se envolvido em confusões públicas e tentar agredir uma mulher. Ele teve sua pena aumentada para 41 anos e 10 meses após tentar subornar um policial. Os indultos e as progressões de pena dadas ao trio ao longo dos anos foram temas de debates públicos intensos sobre os direitos que os presos por crimes desse tipo possuem. A mente e um comportamento complexo de Suzane von Richthofen também foi tema de diversas análises de profissionais de psicologia, além de que sua figura se tornou um elemento da cultura popular, como a menina que teve a coragem de matar os próprios pais. Bom, se foi coragem eu não sei, mas o que foi cruel foi. Bom, gente, esse foi o último vídeo do especial de Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado, eu dei o meu melhor e estou muito feliz com o resultado. Quem ainda não assistiu todos os 5 vídeos que eu postei durante esse mês, por favor, volte nos vídeos antigos e assista. Deixe aqui nos comentários também a sua opinião sobre esse caso, também dê dicas de caso que eu possa estar trazendo aqui para o canal. Eu encerro o vídeo por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau!